Fala pessoal, muito bom dia, bem vindos ao Show de Bola nesse sabadão pela manhã para falarmos do futebol e do esporte pernambucano. E olha, senta no sofá, tem muita coisa boa para a gente, um solar do esporte, joga gente, domingo, ingressos esgotados contra o campeão cruzeiro. O torcedor está chegando junto e acreditando cada vez mais no acesso rubro-negro e o Náutico jogou ontem, melhores momentos a partir de agora aqui no programa. Santa Cruz não está em atividade, mas olha, o Sub-20 que em 2010 para 2011 fez a diferença, está aí na esperança do torcedor e do clube para contar uma nova história na próxima temporada. Tem o quadro aqui, gente, conosco, do Show na Copa, vamos falar do Neymar, um personagem importante na seleção brasileira e no futebol internacional. Show de bola na área, o Juizão já apitou e a gente está pronto hoje aqui no estúdio recebendo meu amigo, olha, o curto dele é invejável, jornalista, ex-secretário executivo de esportes de Pernambuco, um grande comunicador que eu tenho um orgulho de falar assim, ele é meu amigo. Obrigado. Tudo bem, Kalina? Muitas histórias juntos, né, Pérez? Bom dia, tudo jóia? Bom dia a todos de casa, é uma honra estar aqui no Show de Bola, nessa casa que eu tanto amo, que eu sou tanto grato à TV Jornal e falar sobre o futebol, falar sobre esporte sempre é muito bacana. Olha, gente, o programa tem 10 anos na TV Jornal. Eu lembro como hoje, Diego, já se deu o contrato, estava sentadinho, aí falaram, Kalina, você vai se dar do replay, lembra? Eu estava lá sentadinho, Diego, vamos embora, Kalina, para o replay, lembra? Para fazer o anúncio. Para fazer o anúncio, né? Você, o Maciel, foi muito bacana. Isso mostra a tua competência, a tua regularidade e o teu esforço para estar tanto tempo lá. Parabéns. E grandes parceiros, né, que a gente tem aqui, que vem participando do programa, que acredita no programa, que acredita mais ainda, gente, eu sempre falo, Pérez, no esporte pernambucano. Eu acho que nós temos grandes parceiros, grandes empresas, grandes empresários que vestem a camisa do futebol pernambucano, do esporte pernambucano. Você conhece muito bem, né, o esporte, o que você fez, o que o governo fez, né, tantos trabalhos legais, histórias para contar futuramente. O esporte precisa ter vez e voz, seja na comunicação, seja na política, seja na gestão. Quanto mais gente batalhar e falar pelo esporte, mais o esporte vai estar forte, fortalecido para transformar tantas vidas. E olha, Pérez continua com a gente aqui no estúdio, vai falar muito, né, do futebol, do esporte, não é, ele agora é jornalista, né, sobre a opção, pode falar tudo e mais alguma coisa. Olha, Santinha tem o que, Kaline? Meu Deus do céu, o que é que tem o Santa Cruz? Está se preparando. A informação que eu tive, vamos lá, hein, é que o time volta a treinar as atividades na segunda semana de novembro, né? Eu soube de um passarinho preto, branco e vermelho lá do Santinha, que em vez de ser em dezembro, estão se programando para acontecer na segunda semana de novembro. Corretíssimo, tempo tranquilo para trabalhar. Não dá para chegar em dezembro, né, Zé? Está um negócio para funcionar e tem aí pré-Copa do Nordeste, dia 5 a dia 8, vai ficar bem corrido. Mas olha, se não tem nada do Santinha, do profissional, tem aqui a camisa bonitona, alusiva à seleção brasileira, a Copa do Mundo que começa agora dia 20 de novembro no Catar e ela pode ser sua. É a última semana para você participar e quem sabe, não é, dar sorte ao tricolor na próxima temporada. Participa aqui no Instagram, tem a fotinha minha lá, oficial, o processo é bem tranquilo, marca amigo, não é, e está valendo. Está bonita, não está a dia? Gostei dela. Muito bonito, o torcedor vai ficar louco para conseguir. Põe aqui o esporte na tela. Eita, torcedor rubro negro. Olha, ilha lotada amanhã. Com certeza, grande jogo e é contra o Cruzeiro. Já garantiu, né, o seu acesso à Série A do Brasileirão. E agora, o que é que o Claudinei está preparando para esse confronto de amanhã diante do torcedor leonino? Faltando cinco rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o esporte tem 49 pontos. Três a menos que o Vasco, quarto colocado com 52. E o Leão tem a chance de ultrapassar a equipe carioca, já que os dois próximos jogos acontecem na Ilha do Retiro, onde o time dificilmente perde. Cada jogo é importante para a nossa equipe, ainda mais nessa reta final aí que a gente precisa de cada ponto. Então, esses dois jogos dentro de casa aí, a gente tem que continuar mostrando a nossa força, né, que é dentro de casa. A gente está muitos jogos aí sem perder dentro de casa. Graças a Deus, estamos conquistando os três pontos sempre, né. Amanhã, o duelo é diante do Cruzeiro. A Raposa já é campeã da segundona com cinco rodadas de antecedência. E, consequente, conquistou, claro, o acesso para a primeira divisão do ano que vem. Mas nem por isso os rubro-negros acreditam que o jogo vai ser moleza. Eles querem bater recordes, querem mais. E eu tenho visto alguns jogos da equipa adversária e sei que eles vão dificultar nosso trabalho. Temos que pensar que vai ser o jogo mais difícil possível, pois assim a gente vai entrar preparado para qualquer eventualidade. Para a partida deste domingo, às quatro da tarde, o técnico Claudinei Oliveira tem três desfalques. O lateral esquerdo, Sander. O zagueiro, Sabino. E o atacante, Gustavo Coutinho, cumprem suspensão. Mas contar com quem vem do banco de reservas tem sido uma boa para o time do esporte. Vários jogos a gente decidiu no final da partida com todos que estavam entrando no segundo tempo. Na minha maneira de pensar, os resultados nossos estão sendo concluídos no final da partida. Mas eu acho que a equipe que está começando o jogo de titular está carregando o piano. Entendeu? Acho que a equipe toda está de parabéns, na minha opinião. Quem tem presença mais do que garantida amanhã é a torcida. Até porque depois da vitória suada, esperada fora de casa no meio da semana, deu aquela motivada nos leoninos. A esperança está mais que ativada para seguir na luta do acesso. E ontem, todos os 20 mil ingressos colocados à disposição foram vendidos rapidamente. Isso é muito bom, isso mostra o quanto a torcida está junto, o quanto eles estão nos apoiando, estão se sacrificando por nós também. E eu acho que esse empenho é mútuo e importante para que o esporte possa conseguir seus objetivos futuros. Então está aí as informações do esporte, o torcedor pronto, preparado. Falei ontem com o pessoal do marketing do Esporte Calini, ingressos esgotados. O torcedor está lotando a ilha. Diego, é uma diferença para um time que está querendo subir, está mostrando... Não vem jogando aquele bolão que a gente esperava, mas Série B, não precisa jogar não. Vença, que eu acho que é o mais importante. O resultado é mais importante, o esporte vem embalado por conseguir, depois de tanto tempo, desde maio, uma vitória novamente fora de casa. E Claudinei precisa ser menos teimoso, fazer o simples, fazer o básico, para o esporte tentar vencer o Cruzeiro. Claro que a torcida é importante, mas se o esporte mostrar esse futebol burocrático, o que é positivo, a torcida lotando a ilha do retiro, começa a se tornar pressão. Uma grande preocupação que eu tenho com o esporte é que eu tenho visto muito torcedor e até parte da imprensa também, sempre falando muito do confronto direto com o Vasco, porque tem um confronto direto com o Vasco. O saldo de gols, o esporte tem que pensar no Cruzeiro, jogo a jogo. Aí tem a força mental que nossos amigos aqui comentam tanto para mentalizar e para focar o jogo contra o Cruzeiro. Jogo a jogo, não adianta fazer tanta matemática, até porque o esporte não tem esse futebol de alta qualidade. A teimosia do Claudinei atrapalha muito, mas agora é hora de focar o Cruzeiro, mostrar um futebol de muita raça, de muita vontade, de organização tática, para poder fazer conta jogo a jogo. Não adianta pensar no Vasco e tropeçar do Cruzeiro, que aí vai tudo por água abaixo. Paradinha aqui no programa, e um recado bem bacana da nossa parceira Neoquímica. Olha só. Gente, conheça as vitaminas Neoquímica. A linha Vitaminas Neoquímica possui diversos produtos que auxiliam na imunidade e energia. Uma linha desenvolvida para suplementar as necessidades de vitaminas e minerais do dia a dia, disponíveis nas melhores farmácias. Nas apresentações, azer, mulher, homem, sênio, cabelos e unhas, ômega, cálcio, imune, vitamina C e C mais 5. Já sabe, né gente? Tenha uma nova atitude. Vitaminas tem que ser Neoquímica. Dá uma olhadinha no recado da nossa rainha. Existem N motivos para você confiar nas vitaminas Neoquímica. Novos começos. Novos limites. E noites de sono. Neoquímica. Sua saúde é nossa vocação. Ai gente, eu adoro aqui essa vitamina mulher. Já homenageando o mês de outubro. Mulheres, se cuidem, se previna. É a nossa saúde acima de qualquer coisa. Então, tome vitamina Neoquímica. E essa aqui é especialmente para nós, mulheres. E agora vamos falar do Santa Cruz. Mas falar o que, Kaline? Pois é, Diego. O elenco principal da informação que eu obtive de pessoas dentro do clube não é oficial, tá gente? Mas foi uma informação que eu tive que eles estão querendo voltar agora na segunda semana de novembro a trabalhar para a próxima temporada. Enquanto isso, a gente foi saber como é que anda a categoria de base do Santa, o Sub-20. Que lá em 2010, Diego, 2011, quando o Zé Teodoro chegou, o time tinha ido para a Série D e não caiu. Ele foi porque não tinha mais ano de jogar, lembra? Aí, a salvação de uma boa temporada que foi feita, veio de quem? De Renatinho, de Natan, Everton Senna, Memo, Gilberto. Olha que... Uma geração vencedora. Uma safra que a gente fala, né? Que deu muitos frutos a essa temporada e também na carreira de alguns atletas. E a gente foi lá conhecer um pouquinho dessas peças que estão chegando agora, junto com o coordenador técnico, a Taíde Macedo. E pode ser uma salvação para 2023. O Sub-20 do Santa Cruz está na ativa. Esperança também para uma nova geração que possa vir a ajudar o time na próxima temporada. Feito que deu certo em 2011, quando atletas, vindo da base para o time principal, se destacaram e conquistaram títulos importantes. Quando eu cheguei no final de 2010, já tinha, o Santa Cruz já tinha. Renatinho, que está aqui até hoje no nosso treinamento. Memo, Gilberto, Everton Senna. Então, o Santa Cruz já tinha. E hoje o Santa Cruz não tem. O Santa Cruz terminou de sair de uma Série D e não tinha um atleta da base na sua equipe principal. Então, infelizmente, isso é muito ruim, isso é muito danoso para o clube em todos os aspectos, em todos os sentidos. Deixar de apostar nos meninos da base trouxe um prejuízo imenso. O Santa Cruz jamais poderia deixar a sua essência. Porque a sua essência sempre foi a formação de atletas da base e esses atletas jogarem na equipe principal. Porque você formar requer tempo, requer investimento, né? E o Santa Cruz deixou isso de lado. Então, nós estamos iniciando agora um processo do zero. Mergulhada em uma profunda crise financeira, garimpar jovens talentos à base volta a ser a aposta para o Santa Cruz. E dois jogadores vêm se destacando na base e podem fazer parte do elenco principal no ano que vem. A gente trabalha para conquistar bons frutos, né? A gente está dia a dia buscando, a gente vai procurar sempre melhorar. E nisso a gente vai fazer no campo, resolvendo nos jogos. E assim a gente vai buscando coisas melhores. E junto a isso o Santa vai subindo para onde deveria estar. A gente sabe que o Santa Cruz está passando por dificuldades financeiras e a base vai ser mais importante do que nunca. A gente sabe que alguns atletas estão sendo emprestados, mas voltam para o final da temporada e eles vão ajudar bastante. O trabalho nas divisões de base do Santinha não é apenas dentro de campo. O lado social também é fundamental para descobrir novos valores. A gente acredita que não só o campo, mas também o social. A gente tem muita facilidade dos atletas ali do arredor, do Arruda, que vem numa situação mais delicada, mais difícil. A gente sempre tenta abraçar, colocar no alojamento, ter um cuidado para que não só o atleta desempenhe bem aqui como jogador, mas que ele também tenha um lado social bem feito. E é esse conjunto que nós trabalhamos no dia a dia para que o atleta chegue bem ao profissional, que ele renda como profissional e renda na sua vida também. Então, torcedores tricolores, olha bem para esses meninos com carinho, com respeito, né, Diego? Eles precisam muito. E o Ataís falou assim para mim, Kaline, essa turma que está chegando agora é uma turma totalmente nova. É uma reformulação não só no profissional, mas também na base do Santa. Merece muito carinho, muito tratamento especial, porque é todo mundo novo. E o que é legal, Kaline, é que você dá espaço, né, sempre deu espaço para essa geração, para os jovens, para a base do futebol. Isso é muito importante, porque a imprensa cobra muito a não utilização da base. Mas não acompanha como tem sido esse procedimento, como tem sido essas transições nas categorias de base. E virou meio uma moda no futebol nos últimos anos falar de alinhamento tático. O alinhamento tático da base com o profissional, o alinhamento tático e tal. Que tal ter um alinhamento também de tudo? Dos valores que os profissionais recebem, lá na base que o técnico, a comissão técnica, tem que receber mais para investir em conhecimento, para investir em estrutura, porque eles é que vão fazer essa geração subir, essa geração ser formada e gerar receita para o clube lá na frente. Se lá embaixo, se lá na base, essa formação não for adequada, ele vai subir cheio de déficit, cheio de defeitos. E aí o profissional não tem tempo de corrigir isso. Então é muito importante esse espaço que você dá e é muito importante esse olhar especial para as divisões de base. Peraí, dá uma respiradinha? Tem um recado bem legal para quem está em casa. Vamos embora. Gigante mesmo. É. Da nossa parceira, não é? Que é a Toyota, gente. Toyota é a Toyolex. Fala, galera. Meu nome é Rodrigo Ferreira, gerente de negócios da Toyolex e hoje estou aqui na Toyolex de Piedade para passar para vocês as ofertas do mês de outubro. Então, nesse mês de outubro, Corolla Sedan e Corolla Cross com condições especiais. Bônus de até R$ 6.000 no seu veículo usado ou taxa zero no financiamento com a primeira só para 2023. Os dois veículos, tanto Corolla Sedan quanto Corolla Cross, já vêm equipados com todos os itens de segurança que a Toyota pode te oferecer. É o famoso TSS. Os veículos são muito completos, bem vendidos e estão na liderança do ranking de emplacamento. Corolla Sedan, de janeiro a setembro desse ano, emplacou 33.500 unidades contra 7.500 no segundo colocado. E aí, gostaram das ofertas? Essas e outras, você encontra aqui na Toyolex de Piedade que fica localizada na avenida Ayrton Senna da Silva, número 800. Funcionando de segunda a sábado com a equipe de profissionais de primeira linha para te atender da melhor forma possível. Porque você sabe, Toyota é na Toyolex. Olha, gente, só lembrando que as lojas Toyota são abertas o dia inteiro. De segunda a sábado. Então, aproveita, acabou o programa. Visite aí uma delas, sempre uma bem pertinho da sua casa. Em Biribeira, Piedade, onde o Rodrigo gravou, não é? Para você agora, essas oportunidades da Toyota, Piedade. Tem também na Rui Barbosa e em Olinda. Então, aproveita, vai lá, faz um teste de drive, pega no carro, veja as melhores condições e sai com o seu Toyota zerinho. Porque Toyota, gente, é aqui, ó, na Toyolex. Aproveita. Ô, Diego, de esporte você conhece muito bem, né? Essa cadeia está vazia aqui no programa. Ô, estou aí. Dependendo do seu contrato, a gente pode conversar. Estamos juntos, Senna. Precisou, chama que eu estou aqui. Tenho o maior prazer. Você sabe como eu gosto, como sou apaixonado por televisão e por esporte, por jornalismo. Pois é, nas suas redes sociais, bota aqui, por favor, o Instagram do Diego Pérez, né? Você também faz muitos quadros com atletas. Eu acho muito legal aquela Kombi, Diego. Me convida um dia, ó. O carro do esporte, você está convidadíssimo. A gente vai continuar gravando sempre o carro do esporte. Também eu estou na área, você é super convidada. Vamos ver um rápido intervalo, Diego? Vamos sim. Porque no próximo bloco tem aí... N! Nossa, será que vai, Diego? Está difícil. O dado cavalcante e o retrô, que está a todo vapor, reforçando o time para a próxima temporada. Até já. Show de bola de volta nesse sabadão, torcedores do Santinha. Olha só, a camisa pode ser sua, viu? Oficial, alusiva à seleção brasileira. Aquele clima gostoso que a gente está esperando, contando assim nos dedos, que é a Copa do Mundo. E quem sabe o Exo não vem, Diego Pérez. Tem que vir, pelo amor de Deus. É possível que agora não venha... Merece, merece. Mais de duas décadas, né? Completou aí do último título do Penta, né? A fase é excelente, o time é excelente, o técnico é excelente, está tudo junto, misturado. O Brasil merece sexo, isso é. Ah, fica o meu que está no Catar. Eu também, me levadinho. A gente assiste mesmo, está tudo certo. Olha só, bota aqui, por favor, o time. Eita! Foi contra o Criciúma, né? Vamos acompanhar agora como foi esse jogo fora de casa, após uma vitória super importante no meio da semana, sete gols. Eita, contra o Tombense foi emocionante, mas olha, a história desse confronto de ontem, né? Longe dos aflitos. E acompanha agora como foi os melhores momentos da partida. Longe dos aflitos, o Náutico encarou Criciúma, que jogando em casa, chegou aos 20 minutos abrindo o placar. Igor, dono do gol, viu a defesa ao Virrubra bem à vontade para balançar as redes. Não demorou muito para o time pernambucano empatar a partida. O menino João Lucas trabalhou na medida para Everton Brito, de cabeça, deixar tudo igual. Por pouco, o Náutico não vira o jogo. Olha a pintura de Amarildo. Mas o goleiro Gustavo estava ligado. No segundo tempo, nesse cruzamento na área, Jean, no rebote, mandou a bola nos pés do jogador adversário para carimbar o segundo gol e a vitória do Criciúma. Então tá aí, torcedor. Mais uma derrota para a conta, depois de uma vitória tão importante que animou o torcedor, Diego Pérez. Aí vem aí um balde de água fria em uma plena sexta-feira à noite. Não adianta pensar em matemática se o desempenho não muda e principalmente se a organização do clube não muda. Se pregou uma boa gestão e se praticou uma gestão totalmente diferente daquela do discurso. A soberba precede a ruína e houve uma soberba muito grande por parte da diretoria do Náutico que assumiu com um discurso muito bonito. E na prática, contratações erradas, constantes mudanças no comando técnico, o que interfere diretamente na qualidade do time ou na falta de qualidade do time e na falta de paciência do torcedor. E tem que cobrar cada vez mais quem prometeu algo e cumpriu algo bem diferente. A diretoria do clube precisa ser cobrada. Olha, para dar aquele alívio para a gente, quero falar dessa nossa parceira. O Elielson já está aqui pronto para você que está pensando no futuro. Bom dia, Elielson. Bom dia, Kaline. Bom dia a todos. Para quem está em casa, nobre, nesse horário da manhã, pensando na vida, como eu faço para mudar de vida e ter aquela minha tão sonhada independência financeira? Faz o seguinte, grau técnico e grau profissionalizante. Primeiro, fala do grau técnico, cursos técnicos com alta empregabilidade. Você está em casa, posso fazer grau técnico? É para quem? Para quem está concluindo o ensino médio ou já trabalha em alguma área específica e precisa trabalhar em profissões que só pode trabalhar se tiver um diploma de curso técnico, como técnico de enfermagem, radiologia, eletrotécnica, segurança do trabalho. São mais de 30 opções. No grau profissionalizante, é para todos os níveis de escolaridade. O que é isso? Mecânico de carro, de moto, manutenção de smartphone, final do ano está chegando agora, Kaline. Os cursos da área da beleza estão bombando. Muito bom. Porque no segundo mês de aula você já começa a ganhar dinheiro e pagar o próprio curso. Então se liga, tem um telefone aqui embaixo, você já vai ligando, mas antes tem um VTzinho aí do Max. Olha aí. O grau tem cursos técnicos e profissionalizantes. O grau técnico oferece mais de 30 cursos. Enfermagem, administração, informática, edificações, radiologia, eletrotécnica e muito mais. O grau profissionalizante tem mais de 40 cursos. Refrigeração, confeitaria, cabeleireiro, massoterapia, cuidador de idosos, bombeiro civil. E o aluno ainda conta com o apoio da agência de emprego. Curso técnico ou profissionalizante. Faça no grau. Grau técnico e grau profissional. Aproveita. Liga hoje, liga amanhã, segunda, liga e escolha a sua melhor opção. Porque tem desconto especial. Vim no show de bola. Tá fechado. Cruzeiro e esporte. Estarei lá amanhã. Eita. E vamos ganhar. Não vai ser fácil. Não. Cruzeiro não quer perder. Só que ele também não quer ganhar, né? Empatou aí o último jogo. Então tá bom pro esporte. Não quer perder, mas não quer ganhar. Torcedor, a casa vai estar cheia e linda a Ilha do Retiro. Ó, voltamos aqui com o Diego Pérez. Tá fiadinho hoje. Fechado? Fechado. Até sábado que vem. Até próxima semana. Combinado. E agora eu quero falar de um evento muito bacana que está acontecendo no Centro de Convenções. Diego, você é fitness? Não. Tô tentando. A partir de segunda. A partir de segunda, Feira. A partir de segunda. Enquanto houver segunda, tá valendo, viu, gente? Mas aquela modalidade esportiva que é o fisiculturismo, né, gente? Muita gente acompanha. É uma disciplina enorme que eu acho que eu não teria condições de entrar nessa disciplina. É uma dedicação. As mulheres lindas, né, que eu acho que não são felizes. Não comem pizza, não comem bolo, não comem cachorro-quente, gente. Mas elas se sentem muito bem. Nossa. E eles se sentem muito bem também com essa disciplina. Um abraço pra Roger e pra todo mundo do fisiculturismo. Pois é, a gente foi olhar rapidinho. O evento começou ontem e vai até amanhã. Amanhã é o dia realmente da competição. Olha só. O Centro de Convenções está recebendo este final de semana o Recife Legends. O campeonato de fisiculturismo dentro da maior feira fitness. Roger Costa, presidente da Federação de Fisiculturismo de Pernambuco, fala da importância desse evento que começou nesta sexta-feira e vai até amanhã. Olha, isso é a décima edição do Recife Fitness, né? Então o que é legal é que todos esses anos Juliana conseguiu colocar todos esses estandes de várias marcas, de vários segmentos, nutrição, material pra academia. E junto nós fizemos essa parceria familiar, digamos assim, que é botar o campeonato de fisiculturismo e fitness, que nós já estamos há seis anos forte em Recife, e que é para agregar, para fazer algo extraordinário para os atletas, Kaline. E quem comparecer vai poder participar de várias palestras. Uma delas é para árbitro da modalidade, que só cresce no país. A gente está tentando construir árbitros que consigam levar imparcialidade, né? E fazer com que o show aconteça realmente como ele tem que acontecer. Para os atletas, como o Lucas, é uma oportunidade de expandir o esporte e motivar ainda mais quem pratica. É o maior reconhecimento que a gente pode estar tendo aqui no Nordeste, né? Acredito que a Nordeste Legend está trazendo para a gente um outro patamar. Nível da feira, você já percebe no começo, lá na entrada, quando você é tratado. Até o finalzinho, quando você chega aqui, você percebe a diferença do evento. Você sabe como é que está um evento bem cuidado, né? A partir do cuidado para o atleta, o backstage, como está sendo montado. Isso tudo para a gente é muito importante. E olha só, são quase, gente, dez e meia da manhã. Não sei você, mas na minha casa, aquele cheirinho ali do almoço já está começando a surgir, viu? E pensando no almoço, gente, a gente pensa em Mauricéia. Aquela comida rápida, aquele franguinho gostoso e também as linguiças Mauricéia. Olha só. Verão e churrasco combinam com as deliciosas linguiças Mauricéia. Elas são suculentas e muito saborosas. Você encontra as linguiças Mauricéia tanto congeladas quanto resfriadas. Nos sabores, frango, mista e na versão petisco. Hum, deu aquela água na boca, não deu não? As linguiças Mauricéia de frango e petisco são 100% feitas de carne de frango. Já sabe, né, gente? Mauricéia é muito mais frango. Aproveita, entra aqui no site e descubra novos produtos da Mauricéia e também receitas especiais com os produtos Mauricéia. Então, gente, no quadro Show na Copa são entrevistas, curiosidades, informações. Informações de tudo que vai rodear esse Mundial lá no Catarro. Hoje vamos mostrar algumas curiosidades e informações também de um grande craque. Polêmico, muitas vezes, não é? Que ele é amado e odiado pelo torcedor brasileiro. Estou falando do Neymar. Vai para a sua terceira Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Neymar começou a fazer história na seleção brasileira há 12 anos. O menino da vila tem números importantes com a camisa canarinha. É o segundo maior artilheiro da história com a camisa da seleção. Foram 75 gols marcados até agora. A sua frente, apenas o Rei Pelé com 77 pontos. Neymar já disputou 121 partidas, somando todas as competições. A estreia com a seleção principal aconteceu em 2013. Participou da Copa das Confederações. Copa América foi campeão em 2016 com o Dunga. E pela Copa do Mundo, 2014 aqui no Brasil e 2018 na Rússia. Aos 30 anos, Neymar soma na carreira um misto de opiniões de torcedores. O craque brasileiro gosta de polêmicas, de viver a vida sem se importar com os outros. Está entre os quatro maiores jogadores mais bem pagos do mundo. Ainda não ganhou o Mundial com a seleção. Mas vem sonhando com isso. Até pelo bom momento que vive no Paris Saint-Germain. É o objetivo desse ano de vencer com as duas equipes. De ganhar tudo com o Paris Saint-Germain. De ganhar tudo com a seleção brasileira. Temos uma Copa do Mundo que se aproxima. A gente sabe o quão difícil é a Copa do Mundo. Mas eu tenho um sonho muito grande de vencer. E como ele mesmo disse, estamos mais fortes. Neymar participou de uma entrevista com outros jogadores do PSG. Nele, o Mbappé quis fazer aquela graça que a França seria campeã no Catar. E Neymar, na hora, corrigiu o amigo de clube. Vamos ganhar do Portugal, vamos ganhar de todo mundo. Para fechar, essa Copa no Catar pode ser a última do nosso Camisa 10. Cara, eu acho que é a minha última Copa do Mundo. Eu não sei se terei mais condição de cabeça de aguentar mais futebol. Então, não sei se... Então, eu vou fazer de tudo para chegar muito bem. Vou fazer de tudo para ganhar com o meu país. Para realizar o meu sonho maior, desde pequeno. E, bom, espero poder conseguir, né? Mas antes, traga o Hexa para o Brasil, Ney. Pense num personagem que causa polêmica, não é? Mas que eu adoro, o Neymar. Eu gosto muito do futebol do Neymar. O Neymar também, quando eu trabalhei bastante na Copa do Mundo, acompanhando a seleção brasileira, sempre foi muito atencioso. Sempre parou para dar entrevistas com tranquilidade, sempre atendeu a gente muito bem. Espero que ele esteja concentrado, focado no futebol e faça a diferença nessa Copa. A fase da seleção é muito boa, a fase do Neymar é muito boa, a fase do Tite é muito boa. E a gente tosse muito por esse Hexa. Olha, e para você aproveitar os seus palpites da Copa do Mundo, põe aqui, por favor, a nossa parceira, o Esporte da Sorte, meu amor. Você é bom de palpite, Diego? Estou aprendendo. Estou aprendendo? Estou melhorando. Estou melhorando. Vamos testar rapidinho. Esporte Cruzeiro. Esporte. Esporte. Gostei. Pernambuco, acima de tudo. Vai ser um jogo difícil, viu, campeão? Sim. Olha, para você que está em casa, Carlinho, como é que eu faço? É muito fácil. Entra aqui no site esportonasorte.com, é muito tranquilo, manuseá-lo. São mais de 25 modalidades esportivas, além do famoso foguetinho, que é rápido. Na hora, piscou, pagou. Mas olha, antes de você entrar, dá uma olhadinha nesse VT. A mudança começa agora. Eu estou junto com o esporte da Sorte nessa para revolucionar tudo que você entendia sobre apostas esportivas. É a tradição e a credibilidade de sempre. Agora, em uma nova era. Um novo conceito, um novo desafio. Piscou, pagou. São sacos de estardeio. Pedro Scooby está demais, não está? Então vai na onda, que o negócio é sério e tem a melhor cotação do mercado. Aproveita, entra agora, esportedasorte.com e pode até dar um seu pulo maravilhoso amanhã na rodada da Série B do Brasil. Mas aproveita, hein? Tem várias competições. São mais de 25 modalidades esportivas. O esporte da Sorte, meu amor, ganha até um milhão com seu palpite. Pérez, tem evento também chegando para quem quer gerir o esporte com responsabilidade e conhecimento. Muita gente pede, né, dicas, pede para compartilhar conhecimento. Então, você sabe, a gente já se encontrou várias vezes lá em 2010. Você, pô, Diego, você sempre estuda muito gestão, né? Você gosta de gestão. Acho que o esporte em Pernambuco e no Brasil precisa de gestão. Eu reuni todas as experiências dos últimos oito anos em gestão esportiva, na Secretaria Executiva de Esportes, todos os cursos que eu fiz já desde o início da carreira, ainda no jornalismo. E estou lançando uma palestra online, cinco passos essenciais para se diferenciar na gestão esportiva. Bastidores, metodologia de trabalho, muita prática. Quais os segredos? O que é que a gente pode compartilhar de conhecimento, de experiência, de erro, de acerto, para que todo mundo possa se diferenciar, para se destacar na gestão esportiva, dia 22 de outubro, 3 da tarde, de maneira online. Vocês conferem aí nas redes sociais, no WhatsApp também, as inscrições. Ao vivo? Ao vivo. O link está aqui para vocês, tá, gente? Entra aqui, fala com a produção, com o Joaquim, vamos dar as informações todas para vocês, é muito legal. Qual o nome do curso? Cinco passos essenciais para se diferenciar na gestão esportiva. Eu estou lá. Pérez, vai começar o desenho. Não é mais o banquinho, né? Mas tem que ir embora, né, Aliança? Obrigado por ter vindo. Deixa eu levantar. Ai, meu Deus do céu. Quero ir no protocolo, está tudo certo. Não tem problema, não tem problema. Está tudo certo. Diego, volte mais vezes. Você está livre agora, pode vir quando quiser, né? Muito obrigado pelo apoio de sempre, muito obrigado pelo respeito de sempre. Um abraço a todo mundo em casa e aqui em casa, na TV Jornal, me sinto muito em casa. Ô, coisa boa. E a gente te espera de segunda a segunda no nosso site. Está aqui, ó, showdebola.news, com as informações do futebol e do esporte pernambucano, nas nossas redes sociais. E aqui, ó, na telinha, todos os sábados, há 10... Gente, eu estou ficando velha, hein? Há 10 anos... Eu era criança e já assistia. Não, pelo amor de Deus, só para que ele é, eu só era criança, mentira, gente. Por favor, né, nos acompanhando aqui nessa audiência, é muito legal, nosso esporte, nosso futebol. Beijo grande, semana abençoada e até o próximo sábado. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.